Sucuna Su-o-o-o-o-o-o-o-a Queiras maldições que vagou por essa terra Um poder sem limitações, retornará nessa era Finalmente vem do mundo com os meus olhos Mas me explica o que tá acontecendo Vou retomar meu reinado logo logo Mas o receptáculo não tá cedendo É caro, afinal esse corpo é meu, esse corpo é meu Mas quem é esse moleque? Quem manda sou eu, quem manda sou eu Então vamo ver até onde prevalece o seu domínio Feito sério, juju diz que droga ainda tô existindo Você é forte, legal, mas ainda tô sem poder Se liga que eu vou voltar, você vai ser o primeiro a morrer Já tô na minha mão, vai me usar pra poder fugir Contemplar minha expansão, fatia tudo que existia Já passou o tempo e você ainda não voltou Parece que o controle agora tá comigo Vamo estragar o mundo enquanto eu posso Então vamo matar cada um dos seus amigos Não é que cê fugiu daquela maldição Parece que não tem noção O tempo tá acabando e acaba a diversão Ah claro que não, vive sem o coração Sou cara que droga, resta o que você fez Vem tragar de volta com o traço, aceitarei Se desprezo pra isso, luto no seu domínio Se toca garoto duas vezes aqui a quem Tem diversos dedos falhados no mundo, eu não preciso de você Assumirei o controle do seu corpo Mas esse detalhe cê vai esquecer Um moleque irritante pede ajuda o tempo inteiro E acha que eu vou ajudar quem ele pensa que eu sou mesmo Então se vira sozinho pra enfrentar e ser na sua frente É pra mostrar que ser fraco, sou moleque tão potente Se botar no seu lugar, se tocar nera maldição Se me incertenta a regostar, vou ter que ensinar uma lição Por acaso cê tá louco? De novo pisou aqui Recebe expansão de domínio, fúco no abriso Sou o rei das maldições, das maldições Veja o rei, destruições, destruições E o santuário malevolente, missão de domínio Seja caro feiticeiro, destruí seu mundinho Já tô na sua frente, vai fazer porra nenhuma O que tinha dito mesmo, que se roube em sua cura Como se sente, garoto, maldições por todo lado Quando começou a coleta, foi quando isso gomesou O que cê vai fazer é mortes e você é o culpado Cala a boca, minha missão não acabou Ei garoto, você é absurdamente fraco Não consegue terminar, se quero uma luta de pé Só vou te dar um segundo, então Vamos me solta, olha quem tá de volta Peraí, não entendi, senão se curva o bastante Liga até do que aproxima, vai ser bem mais do que antes Então sim, concedo permissão para falar Mas peraí, pessoal, que poderia me ordenar? Mera maldição, entendi o que tá querendo Apenas me reviver, peraí, sou entendo Então vou de propósito, sem me acertar um gol Para estibuir a intensa e a funda da remor Até que é divertido, veja a chama em minha mão O poder que eu tenho vai ter carbonização Precisam fugir, precisam é claro Mas ainda não, todo mundo parado Ainda não, ainda não Quero ver todo mundo sofrer um pouco aqui Ainda não, ainda não Pronto, agora sim vocês podem fugir Ei, moleque das sombras, não vou te deixar morrer Então venha, Mahoraga, meus planos são pra você A minha expansão vai destruir tudo Acorda e tá adorei, porque cê mata todo mundo Pra liberar que hoje é fácil o que aconteceu Matar o anjo caído, detalhe o anjo sou eu Lembra daquele acorde, tá adorei Pelo visto eu acho que não Submeta-se quando falo essa palavra Tomo conta do seu corpo e cê fica na minha mão De acordo com o contrato não posso machucar ninguém Mas o moleque idiota não se incluiu também Por um minuto, esse corpo agora é o contorno É mais que suficiente pra concluir isso nesse instante Meco me fuxi, curo em cor, esse dedo logo Irritadori te diz que eu ia mostrar o interesse Fuxi curo, ego e agora eu recebo tato E de pouco em pouco na imensidão tá sendo afundado Os meus planos são pra René desde o começo de tudo Irritadori e Yuji, me diga cê tá quebrado Satoru Gojo, enfim você tá de volta E eu te disse vai ser o primeiro a morrer Então vamos marcar a data e a hora Pois enfim o duelo vai acontecer Ei sensei, entre você e o Sukuna Se ele reúne todos os dedos admito que cansava Você disse que me venceria Satoru Gojo, não viajou Ei, 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 das maldições Das maldições Beijo ao monte Ei, 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 ei Destruições, destruições E o santuário malevolente A inflação de Domi Ei, já quero ver de sempre Destruir seu mundinho Eu tô na sua frente Vai fazer porra em uva Vou deixar de tudo mesmo Que viro em sua cura Tchau 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 Tchau